Música Que maravilha poder chegar em sua casa, em sua presença, hein? Para ministrar a Palavra de Deus. Fico muito feliz porque a Palavra de Deus, aquilo que não é útil para esse momento que você está vivendo, em que estamos vivendo, fica armazenado para que o Espírito Santo nos lembre na hora que nós formos precisar. Porque a Palavra de Deus não volta vazia. Então, muitas vezes você lê a Bíblia sequencialmente, que é muito legal, por isso que vale a pena um devocional como esse, olha, você lê 365 dias e na hora que você precisa, o Espírito Santo, ele te fará lembrar aquilo que está como uma enzima, como uma vitamina, como um anticorpos, né? Dentro do seu corpo, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, para rechaçar aquilo que Satanás tenta te atingir. Então, eu sugiro para você esse livro, que é 365 dias, que é um devocional muito lindo. Então, nós, ao chegarmos em sua casa, queremos ser uma bênção. Reúna a sua família aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o espinho na carne. Uma mensagem que eu ministrei aqui no domingo destes, e enquanto isso, também sugiro a você. Casa dividida. Uma casa dividida, ela não subsiste, é terrível. Satanás tenta dividir a nossa casa, marido com mulher contra filho. Esse aqui, o líder e a excelência. Fazer as coisas bem feitas, cavando poços, epa, Deus nos abençoando. Nós vamos encontrar água onde ninguém encontra. Quer dizer, o deserto principal era a água. Tendo água, vida. Água é o sinônimo de vida. E Deus abençoava a vida do povo dele, abençoa, de tal maneira que eles encontrem água no deserto da vida. Não negocie com o diabo. Que mensagem linda, maravilhosa. Olha, esse aqui, o sucesso incomoda. Que legal. E esse aqui, limites. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso caminhar? Sabe, Adão, ele ultrapassou os limites. O resultado é que ele foi disciplinado e perdeu a presença de Deus. Perdeu o suprimento de Deus. Perdeu a bênção de Deus. Isso foi muito ruim para ele e sobrou para nós, né? Lembrando a você que temos cultos todas as manhãs, às nove da manhã. Dá para você vir aqui. Temos também culto todas as tardes, às quinze horas. Excepcionalmente, na terça-feira, nós temos um culto às sete e trinta da manhã para abençoar a sua vida. Ah, nós temos uma campanha linda no culto da Vitória. O culto da Vitória é um culto para abençoar a cidade, né? Muito legal. E olha ali, no dia vinte e sete, sábado que vem, vamos ter um encontro de casais. No dia vinte e nove, temos motojet no nosso jet parque na Praça de Alimentação. No dia trinta, nós temos o Conselho de Pastores. Olha que legal. No dia trinta e um, temos vinte e quatro horas de oração. No dia trinta, no Conselho de Pastores, vamos ter a presença do pastor Gedaías, lá de São Luís, Maranhão. Um grande amigo, um homem de Deus. Dia trinta, no Conselho de Pastores. E à noite, ele também vai estar ministrando. Ele vai ministrar na segunda, no Culto dos Empresários. Ele vai ministrar na terça, dia trinta, pela manhã. E na terça, dia trinta, à noite. Ah, você vai ficar em casa? Quarta-feira é o Culto da Família. Quinta-feira, Culto das Mulheres. Que legal. Culto de Cura. Quarta-feira é o Culto Profético Pentecostal. Como nós temos vários auditórios, você vem para a igreja e nós vamos encaminhar você para um dos auditórios. Tá bom? E no domingo, às sete e trinta, dez horas, depois quatorze e trinta, depois às dezessete e trinta que eu estou e às vinte horas. Tá bom? Lembrando que nós temos matrículas no Coenonia, que nós temos matrículas no Seminário Teológico, temos matrículas no Colégio Batista de Getsemane. O que você está esperando? Corra! Corra! Escola não é gasto. Escola é investimento. Todo o esforço que você faz agora para que seu filho esteja numa escola cristã, certamente irá arredondar em dias, dias, anos e anos de muita paz. Colégio Batista Getsemane e a Clínica da Alma a partir de fevereiro. Tá bom? Veja aí as chamadas. Nossa jornada é marcada por momentos que muitas vezes nos levam a feridas aparentemente incuráveis, a dores insuportáveis. A alma clama por cura. A Clínica Jardim de Deus é o lugar onde as histórias de desespero encontram um novo começo. Aqui, corações partidos são acolhidos e restaurados no amor de Jesus Cristo. Venha e agende agora mesmo pelo site www.getsemane.com.br. Clínica Jardim de Deus, um refúgio curador para um novo recomeço. Pare de sofrer agora Jesus tem pra você toda vitória Agora as crianças vão aprender se divertindo com vários livros de historinhas super interessantes que o pastor Jorge Linhares ilustrou para pintar ou colorir. Sete erros do gigante, a derrota de Golias e a vitória de Davi. Cavando poços, a importância de nunca desistir. Campo de lentilhas, defendendo o campo dos soldados filisteus. Quem é você? Águia ou galinha? Vem com Josué Luta em Jericó. A vitória de Josué e o povo de Israel. Você também pode aplicar essas tarefas de pintura e aprendizado em suas atividades na escolinha com as crianças. Aproveite para adquirir os kits com 5 livros a preços promocionais. Ligue na Editora Getsemane 31 3491 2266 ou editoragetsemane.com.br Editora Getsemane Livros cristãos que transformam vidas. Segundo Coríntios capítulo 12 Eu vou falar sobre o espinho na carne. Espinho é sinônimo de dor. O espinho é sinônimo de estar machucado. Eu ministrando esta palavra de Segundo Coríntios 12 Eu até me lembrei de quando eu era criança Nós morávamos ali na rua Saí Na Concórdia Hoje rua Professor João Batista Alvarenga Ali ao lado da igreja Senhora das Graças E lá num determinado lote vago Tinha um pé de coqueiro E eu pisei Naquele lugar ali Perto do pé de coqueiro E um espinho entrou nos meus pés Eu devia ter uns 10, 12 anos, 13 anos Eu era um jovem E aquilo foi inchando, inchando, inchando Me perturbando Mas ainda suportável Mas quando eu pisava mal Pá! Doía Eu falei Mãe, me ajude Me ajude a tirar E minha mãe veio com a agulha dela E tentou achar Os óculos na pontinha do nariz assim Tentou achar e não encontrou Aí ela partiu Para aqueles costumes mais antigos Torresmo Pegava uma pele de torresmo E ali tentava cavacar, cavacar E meu pé inchando Parecia Ô Jorge, saiu Saiu Mas aí lá vai eu E meu pé inchando E criando pus Pus Pé inchando Já não podia pôr no tênis No sapatinho Nada E um dia eu amanheço com o pé Uma bola Porque aquilo já estava mais profundo Não aguentava nem tocar Não aguentava nem pôr os pés no chão Aí minha mãe me leva Nós vamos ao A um posto de saúde E no posto de saúde O médico fala Meu menino Como é que você deixa isso? Foi deixando E vai doer Porque agora A anestesia não vai pegar Ai pá pá Mexe daqui E corta E rasga E eu me agarro Na minha mãe E ele conseguiu tirar o espinho Mesmo depois Que ele tirou o espinho Mesmo depois Que aquele espinho Já não estava ali Porque o médico disse Olha o espinho Ele nunca volta Para trás Nunca volta Ele só vai para frente Ele já estava Pertinho do osso Dos seus pés Vai demorar Sará Vai demorar E realmente demorou muito É isso que o apóstolo Paulo Está dizendo Olha Se necessário Que eu me glorie Ele fala isso Porque os apóstolos Não aceitaram o apóstolo Paulo E o apóstolo Paulo Na verdade Se tornou Mais importante Para a igreja Do que os apóstolos Porque ele começou A receber Revelações Que os apóstolos Não receberam O apocalipse Do apóstolo Paulo Em primeiro e segundo Terça-lonescências Ele começa a receber Revelações profundas Chega ao ponto De eles Ele Chamar a atenção De Pedro Que era De cabelos brancos E olha que Paulo nunca tinha visto Um milagre de Jesus Não andou com Jesus Ele até Perseguia Jesus Perseguia Jesus E perseguia seus apóstolos Seus cristãos Os cristãos Seus seguidores Então ele Exorta Pedro E fala Pedro você não pode Você tem que ser um homem Você tem que ter caráter Pedro Então para chamar A atenção de Pedro Imagina um homem Que andou com Jesus Que andou sobre as águas Que era um líder Dos apóstolos Aquele que Jesus Chamava para orar Com ele Pedro, Tiago e João Eram os mais próximos E Paulo se torna Alvo de inveja Então até entre os apóstolos Entre os Os cristãos Da época E ele então Reafirmando a posição dele Ele diz Olha Se necessário Que eu me glorie Ainda que Não convém Passarei as visões E revelações Do Senhor Eu conheço um homem Se no espírito Ou se fora do espírito Pá 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 Esteve no céu Ele fala Eu estive lá Num paraíso Não é no céu Estive no paraíso No terceiro céu Olha que coisa tremenda E eles começam A bater nele Bater nele Com palavras Para que ele Pensando que ele fosse Grande Por si somente Mas era engrandecido Por Deus Que pode ser o seu caso E ele diz No versículo 7 De 2 Coríntios E para que eu não Me ensobervecesse Com a grandeza Das revelações Foi-me posto Quer dizer Eu não busquei Um problema Foi-me posto Um espinho Na carne Mensageiro De Satanás Para me esbofetear Afim de que eu não Me exalte Por causa disso Três vezes Pedi ao Senhor Para que eu Afastasse De mim Mas o Senhor O Senhor disse Não Eu não vou tirar Esse espinho Da tua carne Eu não vou fazer Como o médico Fez com O Jorginho Eu não vou tirar Esse espinho Para que você Entenda Que você Não é o Cristo Para que você Entenda Que você Não é Deus Você não é O poderoso Você fala Do poderoso Você serve Ao Deus Todo poderoso Você serve A Jesus Por isso que Muitos de nós Temos um espinho Na carne Temos um problema Na vida Que a gente Se pergunta Por que Deus Que eu passo isso Por que Deus Que eu estou passando Por essa prova Sendo que pessoas Que não tem nada Do Senhor Que não te agradam Não vivem Para o Senhor Vivem aparentemente Melhores do que eu Pessoas que não tem Nada de Deus Que são Realmente Chegam a ser Demoníacas E para elas Parece que vai Tudo bem Então Este espinho Na carne Eu não sei O que pode ser Na sua vida Mas quando você Sai do seu mundo E começa a perceber Você vê que Adão Também tinha um espinho Na carne Chamado Caim Você vê que Noé tinha um espinho Na carne Era o seu filho Cão Você vê que Abraão Tinha Ló O sobrinho dele Que toda hora Causava problemas Você vê que José Tinha os seus irmãos Que não davam crédito A ele Vou abaixando os olhos E vendo aqui Olha Moisés Tinha um Coré Davi Tinha um Absalão Seu próprio filho E Jesus Cristo Nos tem Nós somos um espinho Na carne A igreja Você vê que Jesus Dá tudo por nós Nos dá o amor Nos dá o carinho Nos dá a proteção E quantas pessoas Trocam Jesus Pelos prazeres Quantas pessoas Trocam Jesus Por um sítio Por uma fazenda Abandonam a igreja Trocam Jesus Por um prazer Momentâneo Quantas pessoas É como se estivessem Esbofeteando O próprio Senhor Jesus Deus abençoa Nos dá saúde Nos dá o dinheiro Nos dá graça Nos dá bens materiais E quantas pessoas Abandonam a igreja Aí vem as desculpas Ah, porque a igreja Eu sou evangélico Mas sou evangélico de casa Ah, minha religião é Deus Minha religião é Cristo Não vou mais à igreja Isso tudo, na verdade É por causa do orgulho É pra não querer ter alguém Lhe mandando Lhe orientando É um soldado É um soldado Que não quer um sargento Que não quer um tenente Não quer um capitão Não quer um coronel Não quer ninguém sobre Não quer um major Então, meu Ele monta o próprio exército É isso que é uma pessoa Que não aceita a igreja Não aceita a liderança Da igreja Porque o Senhor De estabelecer uns Para apóstolos Outros para doutores Outros para professores Para mestres Então, uma pessoa Ela quer ser tudo Como você que pode Estar me assistindo Eu não preciso de igreja Ah, eu não tenho nada Então, vai para uma ilha Aí você não precisa Também de médico Não precisa de alguém Que elabore a gasolina Transforme o álcool Em gasolina Em petróleo Para o seu carro Em automotivo Você não precisa de ninguém Não precisa de dentista Você mesmo trata Dos seus dentes Você não precisa de igreja Não precisa de alguém Faz sua própria roupa Planta seu próprio alimento Viva da terra Como os Flintstones Então, por quê? Ah, não precisa de igreja É a autossuficiência Então, muitas vezes Deus é obrigado A colocar um espinho na carne Deus coloca um espinho na carne Para quê? Para que nós não sejamos Senhores da nossa vida Você vê que Jó Teve uma enfermidade Por quê? Porque ele era o maior homem do Oriente Ele era o principal homem Todos se curvavam diante dele Até o dia que ele adoeceu Então, para onde que ele foi? Ele abaixou o seu nariz Ficou humilde numa praça Passou a ter necessidade A depender ali de ajuda Com a das suas feridas Então, a mesma coisa Somos nós Eu conheci muitos pastores Autossuficientes Igrejas grandes Homens poderosos na palavra Então, eu, Jorge Linhares Tenho que pôr o meu nariz Ó, pra baixo Não empenar o nariz Quantas pessoas maravilhosas Então, Paulo disse Olha, eu tenho um espinho na carne Eu não sei Talvez o espinho que você tem na carne Seja o quê? Seja sua filha Seja seu filho Seja seu pai Seja seu marido Seja sua esposa Pode ser uma empresa Eu não sei o que é Uma enfermidade Mas alguma coisa O certo é Todos nós Temos um espinho na carne Não tem um sequer Que pode dizer Não, pra mim Tá tudo perfeito Maravilhoso Nós, todos Temos motivos Pra estarmos Bem quebrantados Diante de Deus Que Deus te ilumine Que Deus te fortaleça Porque foi essa a resposta Pro apóstolo Paulo Três vezes Pedi a Deus Que afastasse Esse demônio Que me perturba Esta acusação Talvez uma depressão Uma enfermidade Afaste isso de mim E Deus respondeu Pra ele O seguinte Eu não vou tirar Este espinho de você Tá Porque a minha graça Te basta O que que é a graça O meu favor A minha presença Te basta A minha presença Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na sua fraqueza Que Deus te ilumine Que Deus te guarde E te dê forças Muitas forças Muita força Mas acima de tudo O poder do Espírito Santo Pra você Fazer como apóstolo Paulo Seguir firme Confiante em Jesus E poder dizer Acabei com a minha carreira Joguei tudo por terra Mas eu guardei A minha fé Que Deus te abençoe Te ilumine E te espero aqui Na Getsemane No culto das 7h30 da manhã Ou das 10h Ou 17h30 Ou as 20h Também as 14h30 E na terça da vitória Fique com Deus Um abraço E vá até a livraria E tem a livraria Aqui na igreja Adquira 10 livros Destes aqui Por 120 reais E um livro Custa 15 reais Um beijão Fique com Deus E até o nosso próximo encontro No Getsemane Música E até o nosso próximo encontro